Estou dando um jeitinho no meu cabelo, só eu mexo por enquanto. Olha aí pessoal, meu cabelo, eu percebi que estava perdendo o balanço, então eu vim dar uma olhadinha como sou eu que já mexo nele há muito tempo, então eu já sei do que se trata, são pontas que já cresceram e entro entre um fio e outro, fazendo segurar os fios e perdendo o balanço pessoal. Esse tipo de cabelo meu, ele é um cabelo pesado, ele é fininho, mas ele é pesado. Ele não presta para cortar desigual camadas assim, ele tem que ser trabalhado todo aqui assim, nessa parte lateral aqui das franjas, aqui, da franja, e para que ele fique bonito, é preciso que eu venha tirando as pontinhas aqui pessoal. Estou fazendo isso aqui mesmo no banheiro, depois eu limpo. Esse sol muito forte e o vento faz ressecar, então é preciso que ele esteja hidratado, muito bem hidratado, principalmente cabelo branco, o meu eu já não pinto há muito tempo. Então olha pessoal aqui ó, isso aqui é essas pontinhas, é que está fazendo o cabelo ficar feio. Essa tesoura, essa tesoura, a laser que eu comprei, uma maravilha, está me auxiliando aqui ó. Aí eu, com cuidado, eu venho pegando pequenas mechas, é preciso que eu faça isso com o óculos, para eu poder enxergar, ver melhor, e eu venho fazendo essa retirada dessas pontinhas menores. Com calma, aqui, deixando os dois lados iguais. Iguais em tudo que eu corto, e dependendo da posição do corte, ele fica, ou fica para trás, ou fica assim, né? Agora naturalmente o meu cabelo, ele já dá essa mecha, ele já faz esse trabalho aqui na frente, no próprio cabelo. Eu estou deixando ele crescer um pouco, e como eu não pinto mais, ele vai ficar assim branco, é preciso que esteja muito bem hidratado. Aqui ó, está lisinho, porém, essas pontinhas estão fazendo ele ficar feio. Aqui ó. Todinho. Sempre, eu pego essas mechas, aqui no meio, porque eu pego uma porção de cada lado. E o lado que tiver maior, quando eu faço assim ó. Aí mostra, mais ponta pessoal, tá vendo? E ó. E eu mesma faço, sempre que necessário, sempre que eu vejo que ele está, eu faço com mais frequência, mexendo, tirando com mais frequência. Mas como eu estou com o tempo muito ocupada, quase eu não estou parando em casa, aqui ó, para perder alguns tempos, algumas horinhas, um tempinho, aqui no banheiro. Aqui ó, aqui é preciso que eu faça com muito cuidado, porque se errar, vou ter que esperar crescer. Aqui ó. Aqui ó. E agora eu venho aqui nessa parte, nas laterais aqui, fazendo também esse mesmo trabalho. aqui ó. Aqui ó. E aí eu dou uma olhada, assim ó. Aqui ó. E vejo se está na mesma proporção. E vou continuar aqui, mexendo o meu cabelo, que eu mesma faço. É isso aí pessoal. E só para mostrar para vocês como eu cuido do meu cabelo. Tá aqui. Rapidinho, eu deixo ele no balanço. É isso aí pessoal. Agora eu vou dar uma saídinha com o meu cabelo novo. Hahaha.